Esse é o DJ Luiz Silva, porra, o queridinho das blogueirinha, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Aê, tem que respeitar o DJ Aguilar, tá ligado. Se tá com medo, é melhor tu não ver. Se tá sem medo, então pode brotar. Brota novinha aqui na favela, na base dos cria, nós vamos transar. Vou te pegar, te colocar de quatro na tua buceta, eu vou penetrar. Vou te pegar, te colocar de quatro na tua buceta, eu vou penetrar. Vou te botar, te socar, te empurrar. Vou te botar, te socar, te empurrar. O DJ do baile, o moleque é sagaz, vai fazer essa putinha. Vou te botar, te socar, te empurrar. Vou te botar, te socar, te empurrar. Tá ok? Tá gostoso então, já gato o bão. Vem que vem, outra vez, senta pro chefão. Sabe que é de biquíni, tá maior pressão. Tava querendo rever esse teu paquetão. Tô bem fazendo a sacanagem. Tava querendo rever esse teu paquetão. Tava querendo rever esse teu paquete. Tava querendo rever esse teu paquete. Tava querendo rever esse teu paquete. Toma Karim, toma. 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 Toma safada. Toma. Toma vadia. Toma. 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 Tom Abate o clima, sobe, nada, fudendo o meu quarto Eu vou, eu vou, comadão de skank Eu sou DJ Luiz Silva, porra O queridinho das blogueirinhas Tá ligado, tá ligado, tá ligado DJ Aguilar, porra Aê, tem que respeitar o DJ Aguilar, cara Tá ligado, tá ligado